E aí, Betão, ó, quebrou a engrenagem, ó, aí a mercadoria, ó, partou dois dentinhos aqui e afinou os outros tudo, ó, os outros se fudeu tudo, ó, e esses dois partou, aí troquei aqui, ó, troquei as três engrenaginhas, as três engrenaginhas e os três pininhos. Beleza? Aí, ó, campo planetário da roda, é isso aí, ó, a cara do abençoado quebrou, ó, beleza? Tchau, obrigado!